Então, isso que eu gostaria de tocar nesse assunto com você. Ou seja, hoje em dia as empresas, elas estão muito preocupadas com a saúde mental dos funcionários. Por quê? Porque os caras sacaram que tá todo mundo meio zoado. Eu não sei se foi a pandemia, não sei o que aconteceu no mundo, se a informação tá muito rápida. E as empresas estão preocupadas. Eu acho que a coisa principal hoje de uma empresa bacana é a saúde mental da galera que trabalha. É isso. Então, esse assunto autoconhecimento tá sendo muito demandado. Então, eu tenho feito palestras nas empresas sobre isso, sobre como você... Sobre meditação, sobre como ficar mais em paz, porque senão o negócio desanda, né? As empresas não conseguem mais fazer nada, porque a turma tá dando crash, a turma tá caindo, né? Agora, essa questão aí do autoconhecimento, por que você acha que as pessoas são tão pessimistas e não acreditam nelas mesmas, assim? Você acha que é muita influência externa ou são delas mesmas isso aí? Irmão, eu sinto que cada caso é cada caso, né? Cada pessoa tem a sua história, né? Se você for voltando à história familiar, né? É tanta história louca que tem, muito tensa, né? Que vai minando a autoconfiança daquele ser na vida, né? O que ela ouvia das pessoas, né? Talvez a criança tá em casa e tá a avó cozinhando, ela brincando e ela ouvindo. Esse mundo tá perdido mesmo, viu? É um homem no presta, viu? Ali a avó cozinhando e falando aquilo e a pessoa... Então, acontecem essas coisas que é difícil até rastrear de onde vem, mas que vai minando, vai criando aquelas vozes na nossa cabeça. A gente tem vozes... Um dia eu tava vendo, no hotel, no café da manhã, passando no noticiário da manhã, e falando umas tragédias, né? De sete da manhã, e aí... Eu não gosto de ouvir, mas ouvi. Aí, quando eu ouvi, eu me vi o pensamento assim... O mundo tá perdido. Aí eu pensei, peraí. Esse pensamento não é meu. Eu não acho que o mundo tá perdido. Mas esse pensamento tava aqui. Então, é um pensamento que não é meu. Eu não penso, eu não acredito nisso. Então, é um pensamento que pode ser que alguém do café da manhã do hotel tava pensando nisso e eu captei, sei lá. Ou o pensamento do jornalista... Ou é a minha avó, minha bisavó falava isso, porque eu nem conheci ela, mas falava pra minha avó e tal. Isso eu passando. Então, são muitas coisas que podem eliminar a autoconfiança de uma pessoa. E como elimina isso? Cada caso é cada caso. Aí, ó. É uma investigação, né? Assim, a jornada de autoconhecimento parece muito com um detetive. É uma investigação eterna. E quais são as pistas da investigação? As pistas podem ser dores, questões. Podem ser um pensamento, como eu falei. Eita, eu vi esse pensamento aqui agora. De onde vem esse pensamento? Aí, é tipo, vamos abrir agora uma investigação. Vai ser um novo caso no meu departamento aqui. Um novo caso de... De onde vem isso? Vou conversar com a minha mãe, com o meu pai. Vou buscar terapeutas, psicólogos. Então, é viver a vida em que o autoconhecimento não seja assim uma coisa que eu li... Eu não li um livro mês passado. E, no final de ano, eu vou fazer um retiro de três dias. Não. Como ser uma coisa de todo dia. Eu estou num modo constante de me auto-observar. Se auto-observar. Eu, agora, no trânsito, vindo pra cá. Um trânsito complicado. E eu, preocupado com o horário. Eu me vi tendo pensamentos de... Porra, Murilo. Era pra tu pegar um táxi. Era pra não sei o quê. Era pra não sei o quê. Era pra tu sair mais cedo. Eu me culpando. Eu pensei... Olha... Eu te peguei, pensamento. Te peguei. Te peguei aqui, ó. Querendo derramar culpa em mim. Aí você... O que eu faço, né? Respira e me conecto com... É o que é. Tudo é perfeito. Aceito o que é. Se eu atrasar um pouquinho, é o que é. Se não atrasar, é o que é. Só aceito, porque não tenho que mudar a realidade agora. Sim. Mas isso é uma técnica? Dá pra pessoa treinar isso? Olha... Existe uma informação que é importante ter, que é o básico, que é... Você não é os seus pensamentos. Essa informação é importante. Por quê? Porque a gente muitas vezes acha que os meus pensamentos sou eu. Aí você pensa, e não é não? É. Vê bem, tu consegue observar um pensamento, não consegue? Tu não consegue observar um pensamento vindo... Eita, tá na hora. Conversado. Tu não consegue observar. Se tu consegue observar, quem é que tá observando? É tu. Então, tu não é o pensamento. Tu é aquele que observa os pensamentos. Existe um observador pra tu poder estar observando. Então, essa clareza, ela foi muito importante pra mim. E não foi eu que inventei. É coisa de muitas tradições que sempre falam. O início despertar vem de você se desidentificar dos pensamentos. Porque a partir dessa busca de se colocar meio que em cima de uma montanha e ver a bagunça de pensamentos acontecendo e olhar desse lugar, você consegue... Ah, então isso aqui... Ah, olha. Murilo, hein? Tu tá com essa vingança, Murilo. Olha isso, Murilo. Tu tá com raiva de fulano. Tu tá planejando uma vingancinha michuruca. Peraí, né, irmão? Contigo mesmo. Aí, se o bicho pegar, tu compartilha com alguém. E aí é quando as empresas... E é o que a gente tá construindo agora. A gente tá construindo uma nova empresa. Já temos 10 pessoas trabalhando com a gente. Mas devagarzinho. E de modo que essa nova empresa seja uma empresa que cura e não que adoece as pessoas. Sim. Ô, Murilo, nesse assunto aí de meditação, tem um jornalista que tem um livro que chama Meditação para Céticos e Ansiosos. Que chama Dan Harris. Foi um cara que fazia um morning show americano. Ele teve uma síndrome do pânico e ele escreveu formas como meditar. Que as pessoas têm essa dificuldade para meditação. Mas ele fala que é estado de presença. Então, por exemplo, você pode meditar fazendo um café, escovando os dentes, numa corrida. E as pessoas, elas sempre têm essa relação que a meditação você tem que parar e respirar. Existem essas formas também para entrar em contato com o estado de presença? Sim. É... Vou fazer assim a explicação mais rápida possível de meditação. Sabe quando alguém está passando mal? Alguém está assim... Ai, baixou a pressão. Ai, uh, uh, uh. Alguém está passando mal. Qual é o conselho que a gente dá? A gente fala, respira, né? Respira, respira, respira. Aí a pessoa faz... Aí dá uma melhoradinha. Milagre, né? Pô, a pessoa está passando mal. Dá uma melhoradinha. O que é isso? Pronto. Congela. Isso que aconteceu é a unidade mínima de meditação. A UMM é a unidade mínima de meditação. É você fazer isso aqui. Respirar devagar e profundo, soltar devagar e profundo. O resto é várias unidades mínimas de meditação acontecendo em sequência. Então, quando alguém fala que tem uma meditação de meia hora, é isso acontecendo várias vezes. Mas, assim, o básico é... Aí a pergunta, por que, quando a gente faz isso... Devagarzinho, a gente sente uma pequena paz. Todo mundo pode experimentar. A gente faz naturalmente. Está puto na reunião. A gente faz... Mas não precisa estar puto para fazer. Como fazer sem estar puto? Só para ficar melhor. Então, quando a gente respira essa paizinha que a gente sente, é porque a gente visitou esse lugar. É um lugar chamado presença. Que é um lugar que a gente visita muito pouco. Que a gente vive no futuro, pré-ocupado, pré-ocupado. Ou no passado, remoendo, ressentindo. E quando a gente visita esse lugar chamado presença, dá uma paz. Porque o amor habita na presença. A paz está na presença. Esse é o segredo da vida. A respiração é a melhor forma. A mais democrática. É o Waze. A respiração é o Waze. Que te leva a posto de gasolina. O Ipiranga da presença. Do amor que é a presença. E o ódio é o impulso, né? O ódio sempre... Pode ver. Sempre quando a gente faz um negócio de ódio, a gente se arrepende. Você fala, puta, eu fiz... É isso aí. Eu me arrependo disso que eu fiz. É o impulso. Você não respira. Se você para e respira... Exatamente. É como se... O pessoal fala assim... Ódio é sempre impulso. O pessoal fala, ah, mas paciência tem limite. Paciência tem limite se tu não sabe reabastecer. Paciência é a ciência da paz. Mas paciência. Se tu não sabe reabastecer através da respiração, por exemplo, aí acaba. Mas se tu reabastece, volta. Ô Murilo, mas como é que é... Quando as empresas te procuram pra fazer palestra... Porque as empresas hoje, quando tem celular, tá tudo na informação, quer número e tal. Como é que o cara fala, pô, eu queria que você fizesse uma palestra, mas não fala pra galera desacelerar muito. Como é que é essa questão? Porque você tá falando da... Tem as questões da saúde mental do funcionário. É, tem que dar resultado. Nos dias de hoje tem métrica pra tudo. Como é que é essa questão de fazer uma palestra pra empresa pra deixar a galera mais tranquila? Fala o cara respirar, mas não muito. É, é isso. Olha, por incrível que pareça, as empresas que eu faço palestra... É... Praticamente não me dão briefing. Falo assim, Murilo. Confio em você, vai lá. Tanto que eu faço palestra hoje em dia sem slides, sem nada. Eu vou lá, subo, sinto a plateia, ouço antes, né? O que tá sendo dito e falo o que eu sinto que tem que ser dito na medida que eu sinto que aquela plateia tá preparada pra ouvir. Porque você não pode... Não dá pra parir quem não tá grávido, né? Sim. Então existe... Cada pessoa tá num momento, né? Então eu sinto ali. Mas, sobre acelerar, desacelerar, o que acontece é que desacelerar é uma estratégia pra acelerar. Desacelerar em algumas coisas. Porque se você não cuida de como tu tá, o teu barulho interno vai virar as tuas ações. Tudo que tu faz, contém tu. Tudo que tu faz, contém tu. Tu tá zoado. O teu planejamento da firma vai ser zoado. Sim. Então as empresas já entenderam que se as pessoas se cuidarem mais e se o ambiente... Por exemplo, uma coisa muito, muito simples. Vocês podem implementar aqui na reunião de vocês. que na minha empresa faz, que eu sugiro pra muitas empresas e muitas fazem. Simples. Seres humanos se juntam pra uma reunião. Juntam lá. Reunião, três horas. Todo mundo senta. Cada um senta. E cada um vem de um lugar. Vem de uma história. Um recebeu a ligação da mulher com a treta com a filha. O outro tá preocupado. O outro ganhou não sei o quê. Cada pessoa chega de um lugar. Numa vibe diferente. Sim. Coisa simples. Só começa a reunião quando a gente sentar. E todo mundo respira fundo três vezes. Lá na nossa empresa, precisa nem falar. Todo mundo sentou. Já. É como se tivesse todo mundo sintonizando na mesma rádio. No mesmo lugar. Se encontrando num lugar, né? Que dá uma acalmada. Depois disso, isso dura 20 segundos. 30 segundos. Depois disso, a primeira pessoa começa. Respondendo. Como eu chego? Tipo um check-in. Rápido. Rápido. Tipo assim, eu chego aqui um pouco agitado, porque eu tava no trânsito. Então eu fiquei... Me estressei um pouco aqui, mas agora eu tô me acalmando e feliz de estar aqui. Pronto. Aí o outro fala. Tô muito animado com esse projeto, tudo isso aqui. Aí o outro fala. Tô com a tristeza profunda, porque minha avó faleceu ontem. Mas tô me recuperando, tô... Cada um fala. Quando você faz isso, você bota na mesa o que tá no ar. Mas não tá na mesa. Mas tá no ar. E aquilo que tá no ar, mas ninguém tá vendo, vai influenciar a reunião. Então vamos botar logo na mesa as coisas. É tipo trazer a minha verdade, do meu status, do momento pra agora. Quando você faz isso, já alivia. Porque muitas vezes é só em falar. Não resolve tudo, mas só em falar. Resolve 50% já. Só em falar e ser ouvido. E quando isso é feito, todo dia, depois de alguns meses, aquele grupo se conhece, se confia, se sente acolhido, se sente seguro e as coisas melhoram. Tudo isso, algo que dura poucos minutos. Simples. A gente tentou fazer isso aqui, só que eles chegam aqui e contam no ar. Todos os pontos. É verdade, depois eles põem no ar, né? Eles põem ao vivo aqui todos os pontos. Não deu muito certo aqui. Tenta respirar. Mas é legal isso. Eu achei... Olha o Daniel aí, ó.